O que você está fazendo canavia aí, compadre? A hora dessa? Ô, compadre, bom? Ah, compadre, eu estava dando a cagada, a dor de barriga, compadre. Ah, compadre, eu estava passando aqui, fui pegar uma lenhinha para fazer um franguinho hoje no almoço. Mas o que o senhor comeu que fez mal, senhor? Ah, compadre, comi o anguro não deu muito mal não, compadre. Você é louco, compadre. Comi um ovo, compadre. Uma orelha de porco, um pé de porco. Um queijinho, compadre. Um copo de leite, compadre. Chupei doze laranja, compadre. Chupei um limão, compadre. Não está muito mal não, compadre. Estou cagando que nem pato, compadre. Ah, compadre, mas como assim? Cagando que nem pato? Ah, compadre, é cagando sem o cu saber. Ah, compadre, mas eu estava vendo, para que o senhor comprou um chapéu desse tamanho? Ah, compadre, eu comprei esse chapéu aqui, olha o tamanho dele, compadre. É bom que você caga na sombra, compadre. É o famoso chapéu da sombra. Tem um remédio bom, compadre. Para essa dor de barriga. Ah, compadre, mas que remédio que é esse? É bom para cagando? Eu quero, compadre. Eu não aguento mais, compadre. Mas está uma dor, está doendo, compadre. Cada peito que eu estou dando, compadre. Está sujando a cueca, compadre. Ah, compadre. Famoso chá de carca atrás, compadre. Ah, beleza, compadre. Tomou? Para de cagar na hora, compadre. Ah, compadre. Credo, compadre. Sai para lá. Remédio de carca atrás. Ah, sai para lá, compadre. Prefiro ficar cagando sem o cu saber mesmo. Então, falou então, compadre. Pica essa dor de barriga sua aí. Até mais. Ah, então falou, compadre. Até a próxima, compadre. Vai se ver por aí. E aí, meus filhos. Se você está gostando do meu vídeo, se inscreva no meu canal e deixe o like. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.